Olá pessoal, eu sou o Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional e Trader Profissional no Mercado Forex focado no Forex hoje e também Bolsa de Valores e Mercado Futuro focado no Miniíndice. Seja bem-vindo ao curso gratuito de Bolsa de Valores, Forex e Miniíndice. Estratégias serão reveladas, assim como filosofias de trading, assim como psicologia do trading, como se inscrever para receber sempre vídeos novos. Vem na página www.traderprofissional.com.br em grátis, curso de teste grátis. E aqui você coloca o seu e-mail e aonde você conheceu o site, clique em confirmar cadastro ou pelo Facebook, curta o Facebook. Ainda nessa parte grátis, você para fazer vários cursos de análise técnica, Bolsa de Valores e Forex, você clica aqui, curso de Bolsa de Valores Forex e análise técnica, e aqui você tem muito conteúdo de altíssima qualidade, totalmente grátis. Para saber mais sobre mim, clique em quem somos nós, e aqui você tem todas as informações sobre o CEO do Instituto Trader Profissional. Boa aula! Muito bem pessoal, hoje é dia 20 de abril de 2015, certo? Nós temos a seguinte situação aqui no Euro NZD, em primeiro lugar, foi entrado pela assessoria operacional, indicado a entrada operacional, tem comprovações por e-mail da operação indicada e acompanhada para os alunos que assinaram o serviço da assessoria operacional Forex. Então a operação está evoluindo, e até o momento ela já valorizou, desde esse ponto de entrada, até a saída, até o momento atual, já chegou a fazer um novo fundo, valorizou aqui, 186 pips. O risco era aí de 60 pips mais ou menos, certo? Um risco ganho bom, só que no momento não foi saído da operação ainda. Existe a possibilidade de continuar fazendo novos fundos, de acordo com a nossa metodologia, certo? Então, exatamente por isso, a gente não saiu, porque existe a possibilidade de continuar fazendo novos fundos. A questão é a seguinte pessoal, nessa operação vale a pena a gente estar falando sobre o Trading Stop, que é o contrário e é ilógico em relação ao meu método de proteção de lucro. Então você sabe que durante a sua entrada operacional, da sua estratégia, ou se você está desenvolvendo uma estratégia, você sabe que é importante impedir que o mercado tire o seu lucro que você já ganhou. Então, não tem sentido o mercado valorizar 180 pips e eu não proteger nada e o mercado volta a tudo e me dá um stop. Não tem lógica, é inaceitável esse tipo de condição. Então, o que nós devemos fazer? Proteger o lucro durante o desenvolvimento da tendência. O problema do Trading Stop, que é um sistema onde basicamente você entra na operação e daí você coloca um Trading Stop de 10 em 10. Em relação ao ponto de entrada, valorizou 10 pips, então ele pega o Stop Loss que está nesse ponto, por exemplo, e baixa para esse valor de 10 pips que valorizou. A partir desse ponto de 10 pips, valorizou mais 10, ele vai andando o Stop Loss. A questão é que quando você trabalha com números de 10 em 10, de 20 em 20, não tem uma lógica, não tem um padrão estatisticamente comprovado que se naquele ponto o preço bater, vai voltar a tudo. É simplesmente um número e é simplesmente um chute. Virou aposta esse negócio de Trading Stop. Por quê? Porque não tem uma lógica definida para os pontos onde você usa o Trading Stop. Não é porque vai valorizar de 10 em 10 que realmente vai fazer pontos de resistências, que seriam os pontos ideais para você proteger o seu lucro se você está em uma operação vendida. Porque a proteção de lucro deve ser feita em resistências, em pontos de resistências, pontos onde o mercado vendido tem uma alta probabilidade de resistir às ameaças do mercado comprador, de romper aquele ponto. Então você tem que achar esses pontos no gráfico. E para você achar esses pontos no gráfico, você necessita, inevitavelmente, de padrões estatisticamente comprovados e que tem uma lógica embutida dentro deles. Então no nosso método de desenvolvimento de proteção de lucro, é baseado em resistências para uma operação vendida, é baseado em resistências, pontos de resistências, que é muito forte. Então não é porque vai valorizar 10 pips ou 20 pips que vai ter um ponto de resistência forte. Você precisa de um padrão do preço e outras análises para caracterizar esse ponto de proteção de lucro. Aqui foi um ponto de proteção de lucro. Por quê? Foi feito pivôs de baixa e aqui a gente tem uma proteção de lucro nesse ponto. Onde nós tivemos a possibilidade, se romper esse topo, existe uma chance grande estatisticamente do mercado voltar a tudo. Então a minha estratégia se baseia em padrões. Existem vários padrões de proteção de lucro. Por exemplo, esse cara foi um pivô de baixa, onde aqui o topo confirmado do pivô de baixa tem uma chance, uma alta probabilidade, se o preço romper, tem chance do mercado começar a fazer topos e fundos ascendentes e ir contra a minha operação e me dar um stop. Assim como também aconteceu o fractal da morte aqui. Quando acontece o fractal da morte divergente, que é um outro padrão, é o nosso método de saída. Então deveria ter saído da operação aqui. Por que eu não saí aqui? Porque existe, foi feito o fractal da morte, mas a chance de continuar a fazer novos fundos ainda existe. É tanto que fez aqui um arame de topo, atualmente aqui um padrão de candlestick, arame de topo, onde existe a possibilidade de romper esse fundo. A Proficy Line também, que é o nosso indicador de divergência e convergência, está convergindo com o movimento do preço, o que indica a continuação da força da tendência. Existem vários tipos de convergências e divergências. Aconteceu uma aqui. No curso eu ensino todas essas técnicas de convergência e divergência, que é fundamental para analisar a força do mercado, se está a favor ou não ao seu trade. Depois da gente ter toda essa evolução do preço, então a gente mesmo assim não saímos aqui, porque existe chance ainda de continuar a cair. Então nosso método prefere continuar na tendência, exatamente porque esse negócio de lucro bom é lucro no bolso, não. Lucro bom é lucro bem feito e não importa se vai ser no curto prazo ou não. O que importa é, ao longo de um ano nós pegarmos algumas operações que vão gerar lucros significativos, lucros exclusivos, certo? Foi o caso daquela operação do EURCHF, que está lá na porta, na primeira porta do meu site, na homepage do meu site, tem lá a operação de 89% em 10 dias no EURCHF. Então é isso que acontece com quem é disciplinado e segue tendência. Ok? Então pensa bem sobre os altos e inestop. Não existe fundamentos estatísticos e pontos estatísticos que vão se formar a cada 10 pips valorizados ou a cada 20 pips valorizados. padrões de pontos de proteção de lucro, como já explicados aqui, vão se formar através de formação de certos padrões. Então cuidado em usar o trailing stop, porque muitas vezes não é favorável. Muito bem pessoal, vamos então falar sobre diversificação. Existe a diversificação negativa, que é aquela que você escolhe 100 produtos financeiros, pega o seu capital e divide por 100 vezes, pega cada parcelazinha, coloca em cada um dos 100 produtos financeiros, seja ações, seja fórex, não importa, e você então acaba ficando seguro. Mas o seu nível de administração é gigantesco, é muita coisa para analisar, você tem uma chance muito maior de errar, porque é muita coisa para fazer, muito trabalho, muito monitoramento, sobre muitas coisas e o principal, quando você acerta uma operação que dá uma fortuna, você ganha uma mixaria na realidade, porque é uma parcela ridícula do seu capital que você está se arriscando. Esse é o problema da diversificação com produtos financeiros. Só que os problemas com diversificação vão além desse problema, que é escolher o que você vai fazer e se especializar e se focar no mercado financeiro. Então no mercado financeiro você tem mercado de opções, mercado de opções binárias, no Forex no caso, mercado de spot no Forex, que é similar ao mercado à vista na Bolsa de Valores, você tem o mercado de ações na Bolsa, mercado de opções a seco na Bolsa, mercado a termo, renda fixa, um monte de renda fixa, tesouro direto, e você tem, além do tesouro direto, você tem LCA, LCI, um monte de técnicas, um monte de fontes para você operar renda fixa, que nem eu não conheço porque eu não invisto em renda fixa, não é a minha área, eu não gosto também, só quando é algo assim muito simples eu coloco ali meu dinheiro ali, e você tem mercado de lançamento coberto de opções, que é um tipo de operação que eu aprendi, já esqueci como é que faz, não entendo mais, então enfim pessoal, o que acontece realmente com a diversificação, que está relacionado não a produtos financeiros, mas a áreas operacionais, cada área operacional tem uma particularidade, então é importante você ser especialista nessas particularidades, por que eu escolhi hoje ficar só no mercado Forex? porque é mais fácil para mim, e o principal, é um mercado que eu entendo muito mais, porque é diferente o mercado Forex, em certas questões, estrategicamente a minha estratégia para o Forex, funciona na bolsa de valores para o mini índice, e para ações, normal, só que apesar disso, no Forex, existe um jeito diferente de operar, o Forex, ele tem uma formação de tendências bem mais nítida, e bem mais significativa, tanto tendência de alta como de baixa, do que na bolsa de valores, então considerando consolidações, ações consolidam muito mais, lateralizam, ficam em uma tendência lateralizada muito mais, do que tendências do que no mercado Forex, no mercado Forex faz uma tendência lateralizada, é bem menor o nível de tendência lateralizada, e se você analisa a maioria das paridades cambiais, entre os majors e os minors, você tem, dificilmente você vai ter, você acompanha na Bovespa, ações que durante muitos anos estão lateralizadas, lá no gráfico semanal, é difícil você ver uma paridade assim, entre os majors e os minors, se você não sabe, dá uma estudada sobre esses termos, ou me pergunta por e-mail que eu te ajudo, então é um mercado diferente, e além disso é internacional, então posso ir para qualquer lugar do mundo, e opero sem problema, posso administrar capital para os outros, sem problemas nenhum, posso dar consultoria sem problemas nenhum, porque o mercado é o mesmo, é diferente de bolsa de valores, e também eu gosto mais do Forex, então você tem que escolher uma área, e focar mais nela, você pode até investir em outras áreas, mas a maioria do seu dinheiro tem que focar, você tem que focar na área que você é mais especialista, hoje em dia eu sou mais especializado no Forex, embora foi o último mercado que eu acessei, eu acessei primeiro o mercado de bolsa de valores, e depois eu fui para o mercado Forex, mas é fundamental, essencial você também evitar se diversificar, operando em um montão de mercado, porque a sua administração também vai ser bem mais difícil, e se você vai operar em vários mercados, e vai ganhar muito mais, talvez até compense, só que geralmente quando você foca em um mercado, só além de ser mais fácil administrar, você acaba ganhando mais, porque você é especialista naquele tipo de mercado, então escolha um tipo de mercado, mini índice, mercado futuro, mercado de ações, mercado Forex, escolheu? Então agora vamos focar só nisso, ou focar a maioria do tempo nisso, porque é o que eu quero, é o que eu gosto, e o principal, quando você vai fazer essa seleção, é importante você gostar mais daquele mercado, eu hoje não gosto mais do mercado de ações, eu gosto mais se for para operar no Brasil, o mercado é operar com futuros, por causa de um monte de vantagens, eu não gosto mais de operar day trades, por causa das desvantagens de você ficar o dia inteiro, presa ao gráfico, eu prefiro swing trades no gráfico de 4 horas, ou no gráfico diário, é mais confortável, e o lucro é a mesma coisa, ou até maior, e se paga menos impostos, então eu já tenho um perfil definido, e faço aquilo que eu gosto de fazer, então as vezes o cara gosta de swing trades, mas ele quer operar day trades também, porque ele quer aumentar o rendimento dele, e as vezes, se você não gosta de day trades, e vai ali só para ganhar dinheiro, você vai gastar tempo, com algo que pode fazer você perder dinheiro, ele vai perder dinheiro, e além disso vai se frustrar, e também se incomodar, porque você está fazendo algo que você não gosta, então a mensagem aqui, é escolher um mercado específico, e focar nele, bom pessoal, gostou do vídeo, desculpe pela imagem, mas meus sistemas aqui, estão ruins, eu tive que formatar meus computadores, infelizmente, e daí eu estou com esse computador velho aqui, estou fazendo vídeo, por essa câmera, que está um pouco ruim, e se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, curta o nosso canal, me siga no canal do YouTube, ou do Facebook, e dá uma curtida no vídeo, se você realmente gostou, obrigado, até mais.